Corta pra mim, Lady Nervosa Percival, tô falando, esses jovens de hoje em dia Vão assistir essas bandas japonesas País de terceiro mundo, Brasil Assalto na rua, criança passando fome E os caras vendo japonês na TV Corta pra mim, põe na tela pra mim Põe na tela pra mim, põe na tela, pode pôr Olha a Lady Nervosa, pode pegar, vai pegar a Lady Nervosa Toma vontade, amigo, passa pra mim Vai, põe na tela Estamos aqui no helicóptero agora Feito os avanceiros que gostam de ver japonês Eu e Grigocena, pega só Só chamados criaturas otráticas É verdade, é verdade Essas pessoas que cultuam os japoneses Esses desenhos, assassinos, assassins crits Tô de domingo, é mesmo essa aí Mataram a família com quatro tiros É uma vergonha País de terceiro mundo Se vendeu ao Japão Agora, nós vamos pro comercial Olha pra mim Quando voltar, você vai ver O show do japonês Que cultua os animos Dos japonês Do ninja de garim Você vai ver Show comercial